E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de ETA de Modos. Pessoal, estamos aqui no PC jogando com o Michael e o... mano... O mod de hoje eu tô muito feliz. Eita, cuzão! Tá, tudo bem, vai. Eu não tô nem triste, moço, porque o mod que eu instalei agora é tão foda, tão foda, tão foda, que, meu Deus, meu Deus, não, vocês não tão ligados. Pera, segura, segura e se empolga, velho. É o seguinte, você já jogou Just Cause 2? Just Cause, aquele joguinho que tem um gancho e não sei o quê, e pá, o carinha sobe em helicóptero. Só se liga na vibe, só. Pera aí, não funcionou meu gancho, pera. Ô, viado. Pera aí, ok, tá. Ativo. Ó, 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 ó! Eita, cuzão! Que bagulho foda, não é mesmo, senhores? Deixa eu ver se eu consigo soltar, tipo, o gancho ali em cima, assim, ó. Ainda não dá nos prédios, beleza. Deixa eu ver naquele ca... Opa! Olha ali, ó! Mano! Mano, 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 na moral. Pera, tem que ativar e desativar ele pra funcionar pelo jeito. Eu não sei se precisa disso não, mas por enquanto parece que sim. Olha ali, ó, olha ali, ó! Uou! Caraca, o bagulho é muito top, viado! Beleza, calma. Eu tô atirando nos carros, vocês podem ver que a gente se movimenta pra cima do carro, se fica com o equilíbrio perfeito, né? Vamos atirar alguma pessoa agora. Opa, errei! Eita, cuzão! No muro funcionou também, eu pensei que não tava funcionando ainda, não. Galera, o mod ainda está em adaptação. Então, por exemplo, não dá pra roubar o carro de cima dele, né? Que nem dá no Just Calls, por exemplo. Mas vocês podem ver que o bagulho já é insano, velho. Opa, peguei ali, ó. Vem aqui, minha... Eita, porra! Olha isso, que foda, moleque! Oh, não, esse tá muito bom, mas os caras tão chegando. Os caras tão chegando e outro... Peraí, deixa eu colocar o... Ai, 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 pera, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei você. Opa, falou seu guardar. E eu tô... Ah, não, é que eu tô com colete, é por isso que eu não morri ainda. Calma, cadê o outro ali, ó? Vai pra cima! É bom que eu vou matando todos com um tiro só. Eita, ganhei no lugar errado. Caralho! Ai, tomei! Ai, me fodi. Mano, muito foda. Vai dizer que não é muito foda? É muito foda o mod. Caralho! O criador do mod é o mesmo que criou os modos mais legais pro GTA IV. Por exemplo, o mod do Iron Man, o mod do Homem-Aranha e tal. Eu até cheguei a trazer aqui no canal, se vocês não viram. Dá uma procuradinha de GTA IV mod. Eu vou colocar o link aí na descrição. Vou ver se eu acho o vídeo também. E eu coloco aí na descrição pra vocês. E é o mesmo criador. E, cara, ele já começou a dar uma brincadinha pesada com o script, hein, senhores? Já começou a ficar pesada a brincadeira, jovens. Olha, a gente encaixa com a física perfeita, né? Coisa que não rola no GTA. Essa é a fita. Opa, errei. Ah, não, acertei. Vamos lá, pro outro carro. Opa, esse eu errei. Esse eu errei mesmo. Ah, mano, muito bom, né? Não, moleque. Puta merda, olha isso. E é da hora que como você dá o tiro, normalmente o cara que tá no carro ali vai ficar maluco, né? Aí é só você apertar o H, você desliga o baldo do gancho. E daqui agora eu posso mandar bala, né, moleque? Essa é a parada. Liguei o baldo do gancho, peguei a pistolinha aqui. Eu não sei nem se precisa ser da pistola mesmo, mas foda-se, fica mais legal sendo a pistola. A gente vem pra cima do outro veículo, muda aí, ó. Daqui a gente já começa a mandar bala em todo mundo. Cara, imagina que dá... Oh, dá pra zerar essa maldade. Dá pra jogar campanha com essa porra, velho. Dá pra jogar campanha com essa porra. Eu queria realmente colar num prédio, mas acho que no prédio não dá. Eu coloquei alguma coisa. Eu coloquei no poste, velho. Vamos ver o poste. Eita, cuzão! Olha, olha, em cima do poste, mano. Que da hora! Aí, seus trouxas. 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 Liga o gancho. Liga o gancho. Liguei. Olha, ó. Voa, parça. Voa, parça! Então, como eu falei, pessoal, o mod ainda está em etapa de desenvolvimento, ok? Então, ele ainda não é 100% funcional. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um mod muito do foda, né, galera? Eu vou trazendo mais relatórios pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o segundo vídeo de modos do dia. Se você não viu, teve um vídeo jogando de Exterminador do Futuro hoje mais cedo. Pessoal, se você gostou, então, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. Queria agradecer o apoio de todos vocês nestes modos. Agora, como vocês puderam ver, as coisas estão muito mais estáveis. O jogo não crasha, né, e tal. Eu estou observando também pra sempre que necessário eu precisar deletar o mod, sempre que precisar deletar o GTA. Então, eu estou bem acompanhando aí o desenvolvimento dos mods pra que tudo funcione da melhor maneira possível. Beleza? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se sim, então, não deixem de avaliar. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patófio e até lá. E valeu! Um abraço do Patófio e até lá.